Notícia boa chegando pra você que faz parte do programa Bolsa Família. Presta atenção, hein? Pelo menos cinco notícias. Tem Bolsa Família, tem unipessoais, tem vagas, novas vagas para os estudantes no programa Pé de Meia. Os empréstimos, já confirmei que só ficou pra setembro. Em Fortaleza foi lançado o programa do empréstimo do programa Acredita. Mais de cem contratos foram realizados. E agora em agosto vai começar os empréstimos do programa Acredita em Rondônia e também no Pará, ou seja, na região norte. Agora, pra todo o Brasil, o próprio presidente Lula confirmou que só em setembro, né? Devido, precisa aí dos últimos ajustes de vários ministérios. Por isso que muita gente deu viagem perdida, né? Então ficou pra setembro os empréstimos do Bolsa Família. Bora trazer as notícias, notícias boas. Primeiro, eu vou trazer a notícia sobre, preste atenção, gente, o governo flexibiliza ingressos de famílias de uma só pessoa no Bolsa Família. A notícia é muito boa, tô muito feliz com essa informação, tá? Muitos sites, inclusive, estão falando sobre isso. Então a gente vai trazer aqui pra você entender, tá, gente? Preste atenção, os pagamentos estão acontecendo. Já saiu pagamento NIS 1, pagamento NIS 2, pagamento NIS 3 na segunda-feira. O dinheiro já caiu na conta, tanto nesse sábado quanto nesse domingo, enfim. Bora dar uma nadinha aqui nas informações? Olha no teu celular, olha no teu notebook. Vários sites confirmando essa notícia maravilhosa. Ó, governo flexibiliza ingressos de famílias de uma só pessoa no Bolsa Família. Governo flexibiliza ingressos de famílias de uma só pessoa. Vários sites vêm falando sobre isso, tá? Ó, Ministério do Desenvolvimento Social flexibiliza a entrada de famílias unipessoais no Bolsa Família. Olha, o que significa o que é isso aí? Deixa eu explicar pra você. Olha só, preste atenção. Poderão ser incluídos, além do limite de atendimento previsto, cidadãos em risco de insegurança alimentar, em situação de violação de direitos, ou identificadas por meio de entrevista em domicílio. O governo decidiu flexibilizar a entrada de famílias de uma só pessoa no Bolsa Família. De acordo com o Ministério do Bolsa Família, o limite de 16% é atendimento de famílias unipessoais, continua valendo aí para os municípios que fazem a pré-habilitação dos cidadãos um programa de distribuição de renda. Mas, ao chegar nesse limite, pessoas pertencentes a esses três grupos específicos poderão ingressar. Então, serão favorecidos aqueles que têm em seu cadastro indicação de que estão em risco de insegurança alimentar, primeiro. Segundo, indicação de que estão em situação de violação de direitos, segundo. E o terceiro, nos casos de identificação ou atualização cadastral feita por meio de entrevista em domicílio registrada no cadastro. Então, são três categorias que passam a ter prioridade nos unipessoais, independente se completou os 16% das vagas ocupadas ou não, já que o governo libera 16% dessas vagas. Então, a informação é muito boa. Para você ter direito, é bom procurar aí o CRAES na sua região. Lembro que essa flexibilização das regras, nesses casos específicos, é fruto de um acordo com a DPU, que é a Defensoria Pública da União, e vale para todas as cidades em todo o Brasil, a partir da folha desse mês de julho. Ou seja, já começa a valer julho, agosto e por aí vai. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, essas pessoas incluídas também poderão receber o Vale Gás, que é pago a cada dois meses. Sobre a questão do Vale Gás, há algo que eu preciso chamar a atenção, tá, gente? É preciso chamar a atenção. Então, os pagamentos, segundo o governo federal, que já foi liberado NIS 1, NIS 2 e segue NIS 3, NIS 4, durante essa semana, né? Chama a atenção que eu quero falar o seguinte, ó. Aqui é o site oficial do governo, né? A Agência Brasil, né? Que fala aí o valor mínimo correspondente a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobre, em média, para R$ 684,56. De R$ 600 para R$ 686. E aumento não, são aqueles valores de primeira infância, de R$ 150,00, de R$ 50,00. O que chama a atenção, gente, é o que foi confirmado aqui, ó, que a gente vem falando, ó, sobre essa questão do Vale Gás. Ó, auxílio gás, só pode receber o Vale Gás, está de volta em agosto, né? Quem está incluído no cadastro único. E tenham, pelo menos, um membro da família que receba o BPC, o benefício de prestação continuada. O que chama a atenção é que tem muita gente que tem aí, que tem um membro que recebe BPC e não está recebendo o Vale Gás. Vocês estão entendendo? A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim, como mulheres vítimas de violência doméstica. Ou seja, mulheres vítimas de violência doméstica também têm prioridade ao Vale Gás. O que acontece é que tem muitas mulheres que não estão recebendo o Vale Gás. Então, é, muitos estavam até comentando, Alex, é conversa fiada. O governo diz uma coisa, mas na prática não funciona. E aí, eu questiono a você, pergunto a você nesse momento. Você está recebendo o Vale Gás? Comenta aqui, sim ou não? Mulheres vítimas de violência doméstica têm direito. Pessoas que têm algum membro que recebe o BPC também têm direito. Famílias grandes com cinco, seis ou mais membros têm direito. Mas, na prática, isso funciona? Eu estou perguntando a você, funciona isso? Comenta aqui se você está recebendo o Vale Gás, tá? É importante lembrar, gente, que o governo deu uma reduzida, hein? Na verba que vai ser destinada para o Vale Gás no próximo mês de agosto. O governo reduziu dos 5.850.000 beneficiários que receberam o Vale Gás no mês passado, no mês de junho, no próximo mês de agosto. Esse número deve diminuir, porque o governo diminuiu a verba que é destinada. E aí, ninguém sabe quantas pessoas serão cortadas. 100.000, 200.000, 500.000. Vamos saber só no próximo mês, porque o governo não falou em números, mas que houve um grande corte, tá? Outra coisa, deixa eu falar aqui também, gente, que eu falei que tinha muita gente que estava bloqueada e foi desbloqueada. Eu vi muitos beneficiários comemorando, tá? E aí, ó, faça uma consulta no seu aplicativo. Veja lá, você que estava bloqueado, faça uma consulta assim que eu acabar esse vídeo, veja lá se já está aparecendo um desbloqueio. Teve muita gente que a semana passada fez a consulta, estava bloqueado e me disse, Alex, quando eu fui conferir, do jeito que você falou, estava desbloqueado. E aí, estou livre para receber nesse mês de julho. Então, faça uma consulta, tá? Tem algumas listas de desbloqueio, retroativo, regras de proteção e também filas de espera. Teve muita gente que entrou nesse mês de julho, tá? Lembro que a fila aumentou, agora temos 700 mil pessoas que estão aguardando oportunidade para entrar no Vale Gás. Muita gente está esperando oportunidade. O governo está mandando muitas mensagens e aí a previsão é que vai ter um grande corte. Esse corte, em média, pode ficar na faixa de 800 mil até 900 mil. Eu já vi rumores que pode chegar a um milhão de pessoas cortadas em vários programas sociais, inclusive no próprio programa Bolsa Família. Então, mantenha seus dados atualizados. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Outra informação que eu quero passar para vocês. Atenção, olha no teu celular, no teu notebook. Vem aí novas vagas também para o programa Pé de Meia, né? Nesse mês de agosto. Não tem pagamento do Pé de Meia. Só volta no outro mês, tá, gente? Olha no teu celular, no teu notebook. Ó, expansão do programa Pé de Meia e novas iniciativas de educação no Ceará. Olha que notícia maravilhosa que eu quero trazer para você aqui, ó. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou uma série de iniciativas e investimentos no setor educacional, incluindo a expansão do Pé de Meia, um programa destinado a incentivar a permanência de jovens no ensino médio com planos ambiciosos. Essa expansão pretende beneficiar adicionalmente 1 milhão e 200 mil novos estudantes em todo o Brasil. Então, a expectativa aumenta. Poderemos já nesse mês, que vai começar a ter aí a entrada de 1 milhão e 200 mil novas vagas. Lembro que o próprio ministro já tinha dito que deveria ter anunciado isso nos meses anteriores, mas como o governo está passando por aquela fase de cortes, de gastos, e nessa semana o governo vai cortar cerca de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. O governo já cortou 26 bilhões para o orçamento do próximo ano, 2025, e agora essa semana vai anunciar de onde serão esses cortes. 15 bilhões de reais agora, já precisando em 2024. Então, se a gente somar 15 com mais 26 bilhões que vai ter no corte do orçamento, já passa de 41 bilhões de cortes. Eu queria muito que o governo cortasse ou reduzisse o número de ministérios. Tem muitos ministérios. Gente, 39 ministérios é ministério demais, é muito gasto. Então, diminui aí para 25, 28. Diminua o número de ministérios, por exemplo, para poder resolver, ou pelo menos tentar minimizar aí essa gastança. O governo gasta demais. Por isso que a gente sente tanta dificuldade. Eu sempre faço questão de dar esse exemplo. Aqui nos Estados Unidos, você paga 7,5% de imposto para comprar um carro. 7,5%. Aqui no Brasil, para você comprar um carro, 44% de juros, de imposto que você paga para adquirir um carro. Aqui no nosso vizinho, a Argentina, país praticamente quebrado, lá você compra um carro por 50 mil, 55 mil reais. O mesmo carro na Argentina, aqui no Brasil, é vendido a 85, 90 mil reais. Por que isso? Porque o imposto aqui no Brasil é alto demais. É o país campeão em impostos. Lamentavelmente, infelizmente, essa é a grande verdade. É triste, mas é a verdade. Certinho, pessoal? Tranquilo. Pessoal perguntando dos empréstimos. Ficou definido para setembro. Ok? Mês de setembro será iniciado o empréstimo para todo o Brasil. Foi lançado em Fortaleza, no Ceará. Houve mais de 100 contratos pelo BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Agora, no próximo mês, mês de agosto, vai ser lançado na região norte, Rondônia e Pará. E a nível Brasil, segundo o presidente Lula, os problemas de que os ministérios têm que se adequar. Têm que corrigir todas as regras. Por isso, está tendo esse atraso e aí ficou programado para o mês de setembro. Está certo, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Ó, palavra para hoje, Alex. Tem? Tem, né, gente? Todo dia a gente traz uma palavra. Palavra para mim, palavra para você, palavra de Deus. Hoje, no livro de Salmo, você que crê em Deus, crê em Jesus como seu Salvador. Salmo 3, versículo 5, diz Eu me deito e durmo. Acordo, pois o Senhor me sustenta. Quem tem a consciência em paz, a consciência tranquila, dorme tranquilamente, né? Quem tem aí a dependência do Senhor, quem depende do Senhor, quem crê na palavra do Senhor, quem sabe que tudo que está passando aqui nessa terra é passageiro, né? É um período, é um teste, é uma temporada. Mas vai passar. Está difícil a situação, está sendo perseguido, está desempregado, não tem quase nada no seu armário. Lembre-se, é passageiro. Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, quem tem Deus tem tudo. Lembre-se sempre disso. Ore mais, persevere na oração. Quer confiar? Confie em Deus. Quer fazer um pedido especial? Peça a Deus. Tem sonhos a serem realizados? Apresente a Deus. Alguém está doente na sua casa, enfermo? Conversa com Deus, porque Ele é o médico dos médicos, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque quem tem Deus tem tudo. Amém? Tem muita gente que está passando por um momento, por uma situação delicada, uma situação difícil, né? Desemprego, perseguição, tá? E praticamente não tem nada nos seus armários. Não tem nada em casa para dar de comer aos seus filhos. Eu sempre faço questão de dizer, gente, é um período, é um momento. Peça a Deus. Você que teme a Deus, crê em Deus, lembre-se, o poder da oração é enorme. Então, ore ao Senhor. Apresente sua dificuldade, peça a Deus o que você deseja. Em nome de Jesus Cristo, você vai ver a solução, tá? É no tempo de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus, tá? Lembre-se que estamos aqui num período de provação. Jesus Cristo está voltando. Estamos aguardando a sua volta. E Ele está voltando. E quando voltar, vamos torcer, né? Vamos torcer. Maranato, Senhor, vem. Vamos torcer para que o nosso nome esteja lá. Se Deus quiser, então, se afaste do pecado, peça perdão a Deus dos seus pecados, das suas atitudes, dos seus maus pensamentos. E se corrija. Jesus uma vez disse que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Do jeito que Jesus venceu, você também pode vencer, eu também posso vencer, nós podemos vencer, tá? Lembre-se também, nessa vida, o Senhor disse que esse mundo já é de um maligno. Então, nada de confiar nesse mundo. Trabalhe, estude, cuide da casa, cuide dos seus filhos, mas dê tempo a Deus. Lembra daquela passagem? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vus serão acrescentadas? Então, faz isso. Tudo será acrescentado. A justiça é feita. A justiça de Deus não tarda, não falha. Só chega na hora certa. Amém, amados? Então, faça por onde? Faça a sua parte. E quando chegar num limite que não der mais para fazer, aí é com Deus. Aí vem uma atitude divina, tá? Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, meu irmão. E teus dias de sofrimento estão chegando ao fim. A tua vitória está próxima. O teu galadão está chegando. Espere. Se anime. Peça a Deus sabedoria e força para continuar nessa batalha. A peleja é grande, mas a vitória é quem tem Deus. Para quem tem Deus na sua vida, a vitória é certa. Amém? Fica com essa palavra, tá? Coloca aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer mais? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crê em Jesus sabe que a vitória é certa. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante, gente, que precisa ouvir essa palavra, tá? Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém? Você já deu joinha aqui? Já deu like? É importante, hein? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Estou no Instagram, pessoal. Blog Alex Silva. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio. Rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. O link fica aqui destacado em azul para você ouvir aí no seu celular, no seu computador. A rádio, a programação é linda. Escuta aí. O link fica aqui embaixo, tá? Certinho, pessoal? Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Você coloca no Instagram, blog Alex Silva. Eu estou por lá, tá? Ó, fica atento, hein? Faça uma consulta no seu aplicativo. Pagamentos estão acontecendo. Muita gente foi desbloqueada. Tem muita gente comemorando porque está recebendo um retorativo. Próxima semana vai sair uma lista de cortes. O governo já confirmou que 15 bilhões de reais serão cortados. É o corte de gastos. Agora vamos saber quais serão essas áreas cortadas, né? Eu já vi rumores que, infelizmente, vai ter corte também. Para beneficiários no Bolsa Família. Então, vamos acompanhar durante essa semana. Tá, gente? As mães de Pernambuco, já sabem, né? Link mães de Pernambuco. Pagamento foi liberado de 300 reais. 300 reais. As mães de Pernambuco. Muita gente aí. Muitas mães fizeram a inscrição no dia 20 de maio. Acessa o link. Coloca um Google aí. Mães de Pernambuco, tá? E os 150 reais. Abonos de Pernambuco começa no próximo mês. Dia 19. Pagamento será liberado de acordo com o final do NIS. Tem NIS 1. Recebe o Bolsa. Mais 150. Tem NIS 2. Recebe o Bolsa Família. Mais 150. Tem que ter recebido seis meses de Bolsa Família em 2023. para ter direito agora a receber os 150 reais. Se recebeu cinco meses ou menos, infelizmente, vai ficar de fora do abono. Tá, gente? Aí em Pernambuco. Deus abençoe. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.